no consultório e tal, e das que relatam dor, que a gente tava falando lá no começo lá, tu pega muita gente que tem endometriose? Sim, pega diversas gurias assim com queixas grandes, assim, tipo endometriose, cistos e tudo mais. Mas aí elas já chegam lá sabendo que é endometriose? Algumas. Ou tu descobre uma ou outra? Algumas não, porque daí às vezes não passaram por uma avaliação bem completa e tudo mais. Mas ganha e pargas por isso que sentem dor, sentem dor desde a primeira relação. Ah? Desde a primeira. Tipo, a primeira foi frustrante, daí levou pra segunda, levou pra terceira, levou pra quarta, e quando viu, tipo, tá há cinco anos. E vocês vão se surpreender agora, mano. Tem diversas mulheres que eu trato que estão, tipo assim, há cinco anos namorando e nunca penetraram nenhum dedo. Ô, louco! Aham. Elas mesmas? Nem o parceiro. Sério? Nem o pênis, nada, nada, nada. Caraca, como que a gente consegue namorar cinco anos assim? Ah, e que tá? É o verdadeiro amor? Será? Não. Não? Não, não. Não, não, minha opinião não. Não, não, mas tem diversos casais, principalmente aqueles casais que optam, né, por casarem virgens e tal, pela religiosidade e tal. Pô, imagina, tu nunca viu um pau na tua frente, nunca viu uma buceta e do dia pra noite tu casou, tem dia marcado, hora marcada, sai da festa e vai pro hotel. E vão os dois lá ficar peladão e ter que ter a primeira relação sexual. Vai ser uma merda, nunca fizeram. É foda pra caramba, foda pra caramba, imagina a pressão. Sim, o cara vai gozar em três segundos, nunca viu uma buceta, porra. Uhum. E a mulher vai se travar inteira, né? Vai se contrair, imagina. Relaxar tudo de primeira, assim, não tem como. Sim, ela vai ficar, tipo, o que vai acontecer? Será que vai doer? E tu acha, e a maior causa, vamos lá, quando não é endometriose, essas dores aí são causadas por, sei lá. Tensão da musculatura íntima. Dentro da nossa vagina, nós temos uma musculatura chamada sualho pélvico. Aquela musculatura, vocês já sentiram isso? O pomporismo no pau? A contraída no pau? Sim, sim. É, então, essa mesma contraída ali, a mulher faz assim, involuntariamente. Só que daí não é força, é tensão. É igual, tá, tipo, com os ombros tensionados, aí tu vai lá, tu aperta, tu vê que tá cheio de tensão. E a mulher desenvolve tensão dentro da vagina. Aí ela fica com esses músculos contraidão, aí na hora que penetra, eles estão doloridos. Arde, queima, rasga, horrível, né? Imagina, teu músculo tá tenso e tu vai lá e quer apertar, fazer uma massagem, a mesma coisa. Sim, bom, mas tá aí a solução, talvez, né, pra curar os músculos. Fisioterapia pélvica, com certeza. Tu vai lá e faz uma fisioterapia pra musculatura da vagina. O que é uma fisioterapia pélvica? Como que faz isso? É igual uma consulta ginecológica. Então a mulher vem lá, abre as pernas e tal, e a gente faz uma avaliação de toda a musculatura, que fica no interior do canal vaginal. Como que vocês avaliam a musculatura? Com os dedos. E aí você sente se tá tensionado, se tá fibroso? Sempre tensionado, se tá forte, se tá ágil, daí tu consegue ver tudo que o músculo precisa ter, né? Se tem bom relaxamento, se tem força, se tem agilidade, coordenação. E daí tu faz o tratamento pra ela, né? Às vezes a dificuldade de ter um orgasmo, daí tu vai lá e tu vai trabalhar a potência da tua musculatura. Se ela tem muita tensão, tu vai trabalhar o relaxamento e por aí vai. Entendi. Aí tu fica, bota o dedo, contrai e solta. É, só que daí a gente tem um passo a mais pra frente, né? Dentro do consultório a gente tem TV zonas e tal, com sensores que vão no interior do canal vaginal e fazem gráficos na tela, mostrando o relaxamento, a contração. Entendi. O negócio é moderno. Entendi. Só que nada supera o dedo, né? Porque o dedo, né? É, você tem o... Você tem a análise do seu cérebro, das percepções ali, né? O tato fino. O tato fino tá aqui, né? Nesses dois. E você atende quantas pessoas, assim, por dia, por exemplo? Antigamente, antes da pandemia, era 10 a 12 atendimentos por dia, né? Porra. Aham. Coisa pra caralho. Bah, só que daí eu não tava mais tendo vida, né? De segunda a sexta, das 8 às 20, trabalhando sem horário de almoço e a minha maior queixa era, tipo assim, eu não tenho tempo pra mim. Tô ganhando grana e não tenho como gastar porque não tenho como tirar férias. Aí veio a pandemia, daí eu consegui, tipo assim, uh, aliviar a minha vida, assim. Entendi. Porra, então, caralho, isso significa... Isso significa que... Bom, se no teu consultório tinha umas 10, 12 pessoas por dia ali, significa que tem mulher pra caralho passando sufoco semelhante. Cerca de 50% das mulheres vão ter alguma disfunção sexual importante ao longo da vida. É muita coisa, né? Porra! Bah! São, sei lá, 25, não, 50 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Caraca, isso daí é sinistro. E... É muita gente.